Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges e você já deve estar aliviado por termos terminado o resumo do livro O Maior Vendedor do Mundo, Diogo e Mandino. E o que a gente pode trazer de positivo da obra para o seu negócio? Primeiro passo, você tem que ser otimista. Se você acreditar que você é um perdedor, um fracassado, você vai começar a transmitir isso e isso vai influenciar sim na sua vida. Então o primeiro passo de tudo é seja otimista. O comportamento interno influencia em todos os campos da nossa vida, desde relacionamentos, desde como vamos fazer amigos. Então imagina o poder disso no seu negócio. Então pensa bem antes de você ficar cabisbaixo com alguma coisa externa e trazer para o seu ambiente de trabalho. E aí que você deve se lembrar, a sua vida profissional não é a sua vida pessoal. São dois campos diferentes. Divorcie os dois campos, mas mantenha-se casado com os dois. Só que cada um na sua hora. E outra dica é, crie bons hábitos. Seja refém deles e não das suas impulsões. Você sendo escravo de bons hábitos, você obterá muito mais resultado do que você for uma pessoa impulsiva, explosiva. E lembre-se, encare sempre as coisas com bom humor para enxergar o mundo e os negócios de forma mais leve. Bom pessoal, a gente termina por aqui a conclusão do nosso curso. Não esquece de ler o resumo. Ali tem a narrativa da história. Tem o guia para as orações. Então eu te espero na próxima. Um abraço e até mais.